Ainda mais com a chuva, demanda muito fisicamente todos os atletas, então o lado... Olha a bobeada, pode sair o primeiro gol do Ceanorte! GOOOOOOOL! O detalhe é a jogada, o passe ficou curto, o Luiz Fernando tira o goleiro e bate pro fundo do gol vazio! Falha do Lacerda, drible do Luiz Fernando e a bola tá lá dentro! Ele rouba! Jogador do Rio Branco caído no meio do lance, olha a enfiada pro Pelezinho de costas pra marcação, agora fechou um paredão! A sobra pro Alan Grafite, ele ajeita pro pé esquerdo, a bola batida! GOOOOOOOL! Na jogada do Pelezinho, a bola sobrou pro Alan Grafite, ele puxa pro pé esquerdo, a bola desvia no Lacerda, bate na trave e morre no fundo do gol! Aos 48 minutos do segundo tempo, o Ceanorte amplia, Alan Grafite! Que bonito corte do Briner, devolveu pro Biteco, tapa de três dedos, a abertura pro Oliveira, ajeitou, bateu de pé direito, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ele deu tapa com nojo de três dedos, o Oliveira ajeita, dá uma sapatada no ângulo! O Gleibson voou, mas não achou nada, que golaço! O Rio Branco diminui, Oliveira... Que chute é esse, Oliveira?